Este é o meu Portugal O mar é a minha alma O peixe é a minha vida Tudo o que sei, aprendi com o meu pai Pai, olha por nós Os tempos podem mudar Mas nós não Já imaginaste a vida de um pescador? Navegar o mar alto? Este barquito de madeira? Só nós e um horizonte sem fim À mercê de sua vontade Tudo para apanhar o peixe nosso de cada dia Que faz crescer os nossos filhos E que a minha mãe abrigou durante toda a sua vida Na nossa pequena aldeia Perdida no meio da costa selvagem portuguesa São as nossas águas Cheias de nutrientes Frias e violentas O carinho dos nossos pescadores O carinho dos nossos pescadores Fazem o peixe português tão... Olha só para este robalo selvagem Chega aos melhores chefes do mundo em 24 horas Especialmente os Michelin Mas nós cá Comemos o peixe com osso Exatamente como foi apanhado Tenham orgulho no que é nosso Portugal tem peixe e marisco Portugal tem peixe e marisco como ninguém Portugal sabe cozinhar peixe e marisco como ninguém Não há sabor ao mar como o nosso Quanto mais simples, melhor Apenas carvão E o nosso sal E o nosso sal E o nosso sal